MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Ficou uma introdução boa essa hein rapaziada, ai meu Deus do céu, estamos cada vez melhor, estamos cada vez melhor. Rapaziada, esta bela miniatura é da escala 1x24 e olha, eu estou surpreendido pelos detalhes que ela tem. Rapaziada, é muito bonito, gostei viu, muito boa da escala 1x24, desculpa ai que eu meti o dedo no pedestal aqui e balançou tudo a câmera. Rapaziada, esta miniatura ela é da Wiley's ou Wiley, não sei como é correta a pronúncia ou é Wiley ou Wiley's né, Wiley's, não sei, é por ai. É uma Mercedes-Benz 220, olha que bacana pessoal, agora o ano dela eu não tenho aqui, mas deve ser, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa, mas se não tiver, eu acho que deve ser de 1970, por ai 1980 no máximo. Rapaziada, deixa ai seu comentário, que ano que esta belezura é, ó, uma responsa hein, descobri que ano é essa belezura, quem será que vai acertar de primeira? Depois eu vou ver direitinho o ano dela, eu vou ficar só aguardando a resposta de vocês hein, vamos ver quem acerta. Vai ganhar o que? Quem acertar vai ganhar um próximo vídeo no outro dia! E aí, palhaçada né, é sacanagem, mas é mais para o entretenimento mesmo galera, quem acertar aí, aliás, quem souber responde aí para nós. E quem quiser adquirir essa bela miniatura, olha que legal isso né galera, agora, além de vídeo todo dia, você gostou babou nessa miniatura, você pode ter ela na sua casa, olha que legal. Basta olhar abaixo aí na descrição, vai estar todos os dados da loja Puro Hobby tá, é um exemplar lá da loja que nós trouxemos para fazer vídeo né, tem um entretenimento aí para nós. E o valor dela, tá saindo por R$215,00, uma bela miniatura, eu acho que a grana tá, né, tá ali, equivalente, porque as temáticas são muito mais caras e nem tem tanta belezura igual essa daqui. Mas vamos lá, ver essa bela miniatura em detalhes com vocês! Olha que bacana isso ó, símbolo da Mercedes galera, olha que bacana, essa surpreendeu hein, se fosse um por 18 aqui seria vazada essa grade, seria toda furadinha, seria top hein. O capô abre, pode ver que está lacrado aqui ó, não é uma mancha, é um lacre para não manchando o capô, né, já vem de fábrica. E esterça a roda ó, mexe as rodas, porque já está esterçada aí, por causa do lacre que colocaram. Top né, olha o teto dela. Então ela abre o capô, as duas portas, e mexe, esterça a roda, tá pessoal? Olha os frizzes né, capricho da época. Por isso que o nosso astrinha, é um dos últimos galera, carros aí que tinha ainda um toque especial, porque agora esquece. Irmão a coisa, tudo plástico. Tudo 100% descartável. Olha só o símbolo da Mercedes. Emblema ali, 220. Esperei passar o avião, que faz muito barulho. Olha esse farol, que legal galera. O para-shock também, bem legalzinho né. Acho que é por isso que os carros antigos, pessoal, está subindo cada vez mais o valor. E as pessoas estão com nostalgia né, das coisas boas da época, que não tem mais. Igual, meu Deus, eu ando no meu astrinha e eu fico encantado. Onde, eu iria imaginar que ficaria encantado com o câmbio manual, com um carro, duas portas. Tudo que já está extinto né, não fabrica mais. Olha aqui, a parte do assoalho, que bacana. Bem desenhadinho né. Aqui, olha lá, dá para ver que a roda está esterçada né. Descalando para 24. Então galera, é isso aí. Literalmente nós pegamos o último modelo. E depois de 2000, aí em diante, já foi mudando, mudando, mudando e agora é o que é hoje né. Todos os carros aí, praticamente são padrão, não é um padrão. E já era, não volta mais não. Ah, banco de tecido também né. Nossa, eu não quero pôr banco de couro naquele carro, mas me lascando filho. Olha, tecido está extinto. Então a gente tem que aproveitar o que tinha da época né. De lembrança aí, não alterar essas coisas. É isso aí meus queridos. Vamos lá. Encerrando este vídeo. Para, eu estou gravando um próximo aí para vocês. Vídeo todo dia no canal galera. Espero que vocês curtam aí. Temos vídeo todos os dias. Isso aí, para mim, está sendo uma realização. Vamos lá. Vamos curtir este canal. Vamos ver. Se a gente consegue crescer este ano aí. A gente está continuando. Tá bom meus queridos? Abração, ficou com Deus. Gostou, compartilha, manda para a galera aí. Ajuda a divulgar galera. Vamos. É o que eu falo. Mandurinha não faz verão. Eu sozinho, esse canal não vai não. Preciso da ajuda de vocês que são fãs. Gostam do canal. Vamos jogar este canal para frente. Falar nisso. Tem uma galerinha aí. Compartilhando. Participando do canal. Eu preciso agradecer vocês. Aqui é o Eric. O Eric vive compartilhando os vídeos lá. Eu vejo ele compartilhando no Facebook. Acho que no Instagram. Eu não cheguei a ver se ele comenta. Que aí teria que me marcar. Mas eu sei que no Facebook ele sempre está compartilhando. Ajudando aí no canal. O Carlos Maurício também ajuda demais. Participa do canal. Olha, são pessoas que querem ver esse canal crescer. E é o que motiva a gente continuar. Muito obrigado a vocês. Eric. E o Carlos Maurício. Olha. Vocês estão sendo 10 aí. Estão dando um apoio muito bacana ao canal. Obrigado mesmo. Só tenho que agradecer vocês. E aos outros também. Obrigado por estar assistindo aí. Só de você estar assistindo e dando like. Você também já está ajudando. Abraço, galera. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto